Caralho, rolei muitos caras, velho. Caralho, ai o Yasuo! Caralho, o Wizard ta 0 barra 0 barra 0 ainda, cara. Eu não to acreditando nisso, mano. Mas toma no cu, porra! O cara tá no PvE, velho! Tá de brincadeira, velho! O aliado foi eliminado. Tá no New World não, porra! Vai ficar farmando o Minion! O aliado foi eliminado. Ah, vai tomar no cu, cara. O Twitter ergue. Ai, nice! Matou! Boa! O inimigo não foi eliminado.